Se assim é a vida da graça e a constituição do organismo espiritual, das virtudes infusas e dos dons, não é de espantar que se tenha comparado frequentemente o desenvolvimento da vida interior às três idades da vida corporal, a infância, a adolescência e a idade adulta. O próprio São Tomás indicou essa comparação na segunda-secunda, questão 24, artigo 9. Há nisso uma analogia que vale a pena ser observada, notando, sobretudo, a transição de um período ao outro. Admite-se geralmente que a infância dura até a época da puberdade, em torno dos 14 anos, embora a primeira infância termine no despertar da razão, em torno dos 7 anos. A adolescência vai dos 14 aos 20 anos. Vem em seguida a idade adulta, na qual se distingue o período que precede a plena maturidade e o que, a partir dos 35 anos, mais ou menos, a segue antes do declínio da velhice. A mentalidade muda com as transformações do organismo. A atividade da criança não é, como se diz, a de um homem em miniatura ou de um adulto cansado. O elemento que domina nela não é o mesmo. A criança não discerne ainda, não organiza racionalmente, mas segue, sobretudo, a imaginação e os impulsos da sensibilidade. E mesmo quando sua razão começa a despertar, ela permanece extremamente dependente dos sentidos. Uma criança perguntou-nos um dia, o que o senhor vai ensinar neste ano? O tratado do homem. Qual homem? Sua inteligência não chegava ainda à concepção abstrata e universal do homem enquanto homem.